Oi do canal, tudo bem com vocês? Quero falar pra vocês hoje da câmera GoPro MAX 360 Lembrando que o link dela tá aí na descrição, só acessar pra conferir Cara, essa é uma câmera sensacional da GoPro É um modelo que você consegue fazer a captura de 1080 até 6K É uma câmera incrível, ela tem um app pra fazer a edição das fotos e dos vídeos Ela tem estabilização, o MAX HYPER SMOOTH Cara, ela é simplesmente incrível e também você consegue fazer a visão 360, câmera 360 Esse é um ponto muito especial, porque ela tem a câmera dupla, tá vendo? Então assim, você tem uma experiência incrível, galera Vídeo até 6K, a 30 frames por segundo, né? E você consegue também utilizar o MAX SUPERVIEW É resistente e a prova d'água até 5 metros É uma câmera simplesmente sensacional Também tem um microfone muito bom E você possui na parte da frente ali a telinha, né? Que você pode estar utilizando pra se enxergar e ver o que ela tá gravando É muito legal, é um item bem espetacular Eu quis trazer mais pra poder compartilhar com vocês Porque é uma baita de uma câmera Se você já tiver esse modelo, ou se você adquire a sua Aproveita pra deixar a sua opinião aí nos comentários Excelente bateria também, isso é um ponto muito legal Deixa a tua opinião aí, os pontos positivos, os pontos negativos Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta Isso é muito legal E vocês vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal E que querem saber mais informações também Aproveita pra se inscrever, deixa teu like O link tá aí na descrição Só acessar e conferir Ela tá em promoção no momento Acho que vale super a pena, hein? Se você tá de olho na GoPro Max 360 Essa é uma câmera simplesmente fabulosa, galera Muito obrigado E até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau